Hoje em dia, na área de TI, a gente precisa ter conhecimento em várias tecnologias. E uma delas, não importa se você é desenvolvedor, se você escreve artigos, algo do tipo, você precisa ter em mente que você precisa conhecer o Markdown. Ele é uma linguagem simples de marcação. Então, com ela, a gente consegue escrever o documento muito facilmente, depois transformar esse documento em PDF, HTML, entre outros formatos. Muito facilmente mesmo. Muitas pessoas escrevem livros com o Markdown, através do Markdown. Hoje eu quero mostrar uma ferramenta sensacional chamada o Taipora. Ou Taipora. Vou chamar de Taipora aqui porque a gente está no Brasil. Então, Taipora. Eles me deram uma licença aqui para a gente... Como eu já vim usando esse cara aqui, eu gostei bastante. Eles acabaram me cedendo aqui para o canal uma licença. Então, esse é o formato aqui do Taipora. Ele é bem minimalista, ele é bem simples de ser utilizado. Eu quero mostrar a base aqui hoje para você. Então, o formato dele, ele trabalha em tempo real. Ou seja, você digitou, você já vê como que está sendo feito. E depois tem um código fonte, se você deseja estudar um pouco mais o Markdown. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou escrevendo um artigo de como atualizar ou instalar, por exemplo, instalar o Left Pads no Debian. Aqui, eu tenho algumas formas de fazer. Se eu selecionar esse texto e dar um Ctrl 1 aqui, ele já vai virar para mim um cabeçalho. Um Hidrum, um H1, por exemplo, em HTML. Vou desfazer isso aqui. Ou eu posso ir através dos menus. Parágrafo aqui, ele tem Ctrl 1, que é o título maior. Ctrl 2 menor e por aí vai até o título 6. Cliquei aqui em cima, ele já vira para mim um cabeçalho. Beleza. Olha que legal também. Se eu vir aqui na parte esquerda, exibir barra lateral, ele tem os índices aqui. Então, conforme eu vou criando os índices ali, eu posso ir clicando. E depois eu posso criar um índice ali para mim, clicando bonitinho aqui no documento, onde ele vai levar até a parte do documento do índice. E aqui arquivos também, os arquivos que eu utilizei e tal. Eu vou voltar aqui embaixo e tirar a barra lateral. Um parágrafo de texto. Neste artigo. Beleza. Então, muito facilmente é fazer a instalação do LeftPad. Supondo que eu tenha um bloco de código aqui também. Que eu vou precisar usar o apt, o apt update, por aí e por aí vai. Então, como que eu faria? Eu posso vir aqui em parágrafo e ele tem aqui um bloco de código. Ou a tecla de atalho e o CTRL, SHIFT e K. Ao pressionar aqui, ele vai abrir um bloco para eu escrever códigos aqui dentro. Aqui do lado, olha que bacana. Eu posso vir aqui e selecionar um idioma de uma linguagem C, por exemplo. Sem mais, mais caçando. Nunca ouvi falar desse negócio. Per, Per6, o Per normal, PHP. Python. Então, ele tem todas as linguagens, basicamente. Shell, Bash. PowerShell também tem. Vamos de Shell aqui, tá? Ó, Shellzinho. E aqui agora vai colorir, tá? O apt update, por exemplo. Né? Eu quero botar também o apt install leftpad menos Y, né? E aqui eu posso manipular dessa forma. Vou botar um outro aqui. PWD, LS menos LH, A, por exemplo. Então, eu posso ir digitando o bloco de código que ele vai colorindo para mim. Olha que legal. Vamos supondo aqui que a gente quer fazer um índice aqui em cima. Aqui embaixo, na verdade. Pode vir aqui, ó. Índice aqui embaixo, né? E a gente, ó. Já tem o primeiro índice. Então, conforme eu vou criando ali meus títulos, tá, galera? Ó. Dois assim, a gente pode botar dois aqui, tá? Já vai se auto-vincular aqui também. Porque ele vai ficar dentro do meu H1, tá? E por aí vai, cara. Três, por exemplo. Aí ele vai vinculando, ó. Então, eu cliquei aqui e ele já vai pegar. Essa aqui é a base, né? Aqui depois você vai explorando e tal. Porque é bem bacana realmente, ó. Por exemplo, eu quero o texto aqui, o leftpad, ó. Negrito, ó. Formatar negrito ou ctrl-b também, tá? Ou asterístico ou asterístico. Posso também botar, por exemplo, intálico. Facilmente aqui, ó. Vamos botar facilmente que eu quero riscado. Eu posso ir trabalhando dessa forma e vendo tudo que eu tô fazendo. Aqui eu posso trabalhar nos índices aqui do lado, né? Conforme seu documento vai crescendo. Isso é interessante. E o mais legal disso aqui tudo, tá? Além de todo esse esquema, é essa parte aqui embaixo, ó. Eu tenho já um spellcheck embutido, né? Quando ele trabalha com várias, várias e várias linguagens, tá? E aqui do lado tem a contagem de caracteres, de palavras, de linhas, o tempo aqui, né? Ó, um minuto, menor que um minuto. Ele tá com o sinalzinho de menor. Então, ele tem todas as informações pra você, tá? Antigamente ele vinha num bloco separado. Agora vem aqui bem escondidinho, né? Os caracteres contados de palavras, principalmente, que é o mais legal. Pra quem escreve aí livros e tal. Ainda aqui em cima, eu tenho a parte de exibir, né? Eu vou mostrar a barra lateral aqui que a gente já viu. Os artigos, os arquivos, né? O modo foco, esse aqui é mais legal. Ele vai tirar as cores justamente pra você focar no que você tá escrevendo, ó. Tá? Eu vou botar em fullscreen, F11 aqui. Agora ele tá em fullscreen. Então, eu vou focar justamente no meu texto. Estou escrevendo, tá? Então, ele vai deixar tudo cinza ali. Beleza? E a gente foca nisso. Ó, eu tirei ali a linha, fui pra outra linha. Ele já fica em cinzinha, claro, pra focar no que você tá escrevendo. Bem, realmente, o modo foco, né? Tem também o efeito máquina de escrever. Você vai passando, ele vai como se fosse a página de uma escrever. Esse cara eu não uso muito, tá? Eu uso mais o modo foco mesmo. Que ele é bem legal quando você tá ali delirando, ouvindo uma música, escrevendo um artigo, algo do tipo. É bem bacana. Aqui em temas, ele tem alguns temas. GitHub, por exemplo, né? Esse esquema é do GitHub. A gente tem o esquema do New Sprint, tá? Esse aqui eu gosto bastante dessa cor aqui. O Night, que ele é. Dark Mode. Esse aqui é muito bom pra quem quando a gente tá escrevendo aí na parte da noite, né? Pra não queimar os seus olhos. O Pixel, tá? Esse aqui eu também gosto. E o Itei, tá? Esse aqui que ele fica com a fonte bem bacana aí. Que eu já entrei com essa fonte aí mostrando pra vocês. Então, ele é bem completo. Bem completo, realmente, tá? Aqui do lado ainda a gente consegue botar, por exemplo, uma tabela, né? Inserir tabela, Ctrl T. Então, colunas 3 e linhas 4, por exemplo. Ele vai criar uma tabelinha, tá? Aqui, aquela divisória ainda não tá aparecendo, tá? Justamente por causa do tema. Se eu botar aqui GitHub, ó, as tabelinhas aparecem. Beleza? Então, eu consigo botar aqui como fazer lalala, tá? E eu vou inserindo nas colunas. Lalala, lalala 2, né? Vou botar assim, ó. Só pra ficar legalzinho. Qualquer coisa aqui, tá? Então, 3. Eu vou botar aqui uma linha horizontal, por exemplo, que é 3 barrinhas. Ou eu posso vir aqui em cima, em parágrafo, inserir aqui uma linha horizontal, né? Essa aqui, ó. Então, trabalhado aí no seu texto, feito tudo que você precisa, né? Um exemplo. Aí você quer exportar pra um arquivo. E é simples também, tá? Você vem em arquivo aqui, ó. Vem lá em exportar. E ele tem algumas possibilidades aí, como EPUB, Latex, MidiWiki, Reconstructura. E tem muita coisa que eu nem usei aqui. PDF, HTML, sem o Style, né? O CSS. Enfim, cara. Vamos exportar pra modo PDF, pra dar uma olhada, ó. Vou botar lá na área de trabalho, tá? Ó, já vem com título, bonitinho. Cliquei aqui no PDF. E olha aqui o PDFzinho, ó. Já tá lá tudo bonitinho pra você, ó. Os índices, tudo legal. Pra você já dar ali aquela paulada, né? Então, ele pegou certinho, cara. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Supondo, agora que eu quero, ó. Vou até escolher isso aqui. Eu quero exportar em HTML, tá? Ó, mais uma vez, ó. O HTML também ele pega certinho, tá? Ó, olha que bacana. Ele já vem estruturado pra você, né? Se eu vir aqui em código fonte, ó. Inclusive, ele vem aqui, ó. Ele tá até responsivo, tá? Pra celular aí. Ele vai tá responsivo, ó. Inspecionar. Vou botar a ferramentinha. Ó, ele vai tá responsivozinho. Vamos aqui pra nós ver mais uma parada aqui, ó. Eu quero, por exemplo, inserir uma imagem. Vamos botar aqui, ó. Pra exibir uma imagem. Formatar, imagem, tá? Hiperlink também eu consigo, ó. Inserir imagem. Que seria o L da imagem. Ele vai vindo aqui. Vamos pegar aqui, ó. É legal quando você escreve um documento e ele tá no mesmo diretório, tá? Seria interessante aí pra você. Vamos ver alguma coisa aqui. Nosso Windows 98. Vamos botar esse cara aqui, ó. Ó, uma imagenzinha. Aumentar imagem. Eu quero aumentar pra 100%, por exemplo. Vamos ver se dá pra mim aumentar mais, ó. Ó, cliquei com o direito, ó. Aumentar imagem 200%, ó. Ele já aumentou. Quando eu fazer o meu documento, eu criar meu documento aqui, esse portal, por exemplo, em PDF, ele vai tá com a imagem tudo bonitinho. Lembrando que a imagem tem que tá no mesmo local do documento, tá? O documento fonte, que é o Markdown, tá? O MD. O Taipora, cara. Eu queria mostrar, né? Mas como a ferramenta é interessante. O site, pra quem achou bacana aí, acessa lá. Taipora.io, tá? Aí você pode dar uma olhada melhor no projeto, conhecer melhor o projeto. Mais uma vez, ele é feito em Electron, né? E é um projeto bem bacana. Um site bem minimalista também. Ele tem todas as informações aqui. Tem GitHub, tá? Eu usei por muitos anos, galera. Muitos anos mesmo, tá? Ó, aqui ele mostra algumas informações. Eu usei o Ghostwriter, tá? Usei o MD puro. Só que assim, pra questão de... Você tá escrevendo, é bom ter uma ferramenta interessante. Legalzinho assim, né? Eu usei há muito tempo o Ghostwriter. Agora, um tempo pra cá, eu vim usando o Taipora. E eles me disponibilizaram a licença. E eu fiquei mais feliz ainda, tá? O valor, se eu não me engano, é 14 dólares aqui. Aqui, ó. 14 e 15 dólares, tá? Baratinho. Pela ferramenta que é. É uma licença pra sempre. Você pode usar até três máquinas suas aí, tá? Ele vai pedir um e-mail e tal bonitinho. E você pode usar até três máquinas. Então, porra, sensacional. Sensacional mesmo. A gente tem aí pra Mac, Windows e Linux, tá? Então, bem legal isso aqui. O Taipora, porra, sensacional. Eu vou usar muito ainda, tá bom? Ó, dá 78 reais. Não é caro, né? É aquela história. Você adquire a licença ali deles. Você pode usar aí pro resto da vida, tá? E vale a pena. É uma ferramenta sensacional realmente, tá bom? E, galera, se você quer aprender mais sobre Linux, acesse o lecdf.com.br. A gente tem ou cursos ao vivo aqui, tá? Tá bem baratinho, dá uma olhada. Ou meu pacote de cursos, tá? Ele tá uma promoção incrível, né? Até dia 31 do 12, né? Desse mês de 2021. Depois volto pro preço normal, que é esse aqui, tá? São oito cursos, todos com certificação no final. É... E tem uma plataforma própria aí pra aprendizagem, tá? As aulas ficam aí gravadas pra você. Você vê quando quiser, a hora que der, né? Então acessa lá, manda o comprovante pra mim depois e eu libero pra você. Tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Fui!